E sobre a menina aí que falou da exaustão de ser mãe, de como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes, com os nervos à flor da pele e vem criticar a gente, pelo amor de Deus, amigos, amigos, negócios à parte, pelo amor de Deus, teve uma filha com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado, teve além do que uma filha que é menina. Você sabe o que minha mãe fala? Se o primeiro filho dela tivesse sido homem, ela é capaz de não ter o segundo, porque homem e mulher é muito diferente. Agora vem criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Ah, gente, vocês são tão tudo louco, perderam completamente a noção de tudo, sabe? Que que é isso? Que falta de empatia! Que falta de empatia, sim, senhor, julgando sem saber o tamanho do sapato da menina.